Olá pessoal e hoje vai rolar festa na casa do Juliano. A Thaís postou um vídeo nas suas redes sociais mostrando um pouco da festa, da decoração e ela disse que vai ter barraca do beijo, que ela está esperando o Biel. Biel também não ficou atrás e repostou o que ela escreveu e disse hoje tem. Que lindo esse casal, não é mesmo pessoal? O casal mais lindo do Brasil. Vamos assistir o vídeo? Vamos fazer uma tour aqui no evento? E hoje a noite promete, hein gente? Hoje eu vou ficar igual uma vagabunda. Gente, olha o que está acontecendo aqui. Ó, ó. Tá rolando o que aí? Barraca do beijo? Gente, vai ter uma barraca do beijo. Senhor Gabriel, eu vou ser anfitriã, hein? Olha isso, gente. Vai rolar barraca do beijo. Chocada. Senhor Edu, deixa eu te falar uma coisa. Você me aguentaria como sua vizinha, cara? Estamos aqui pra isso. Olha, não gostei dessa resposta. Você me aguentaria como sua vizinha? Eu aguentaria. Gente, ninguém me aguenta. Tá tudo certo, tá tudo bem, mãe.